MÚSICA Não sei, tá passando a mão, olha o instrumento, vai, isso, vai afinando, afina, afina, afina... Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai banda, vai, toca, 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 toca... Eu acho que é pandeiro, eu acho, não sei, vai, isso, é flauta ou saxofone, não sei, vai tocando, vai, isso, violão, vai, vai, toca o teclado, vai, vai, toca, toca o contrabaixo, vai, toca, vai, vai, o violino, eu não sei, é flauta ou saxofone, vai, toca, 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 vai, vamos mudar o ritmo agora, vamos mudar o ritmo, vamos mudar pro rock nossa batera, vai, agora é rock. Vai, 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 vai o saxofone, não sei ainda, vai, toque! Presta atenção, Boda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, fica mais difícil, inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte, inverte a mão, isso, inverte, inverte, isso, fica mais difícil, vai, vai, não, 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 vai, espira, vai, inverte, eu não sei o que é, acho que é o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés, toca com o pé, toca com o pé, com o pé, é só com o pé, toca com o pé, vai Boda, vai, toca com o pé nesse instrumento, vai, isso, vai, vai, só com o pé, vai com o pé, isso, é só com o pé, isso, vai, vai, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo pro sertanejo, é o sertanejo tocando com o pé, toca com o pé, é o sertanejo, é com o pé, toca com o pé, vai, tá afiando o pé, não sei, não sei, aqui também, vai, toca com o pé, vai, a gente vai tocar de uma forma diferente agora, presta atenção, Banda, Boda, ó, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que não vai mais tocar com o pé, você vai tocar o mesmo instrumento, só que agora você toca com a Boda, vai, 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 vai Meu Deus Uma salva de palmas Nossa banda Eu fiquei Muito curioso Que instrumento que era o seu? Um pandeiro Vem cá Levanta Você vem cá pra cá Troca de lugar aqui Ela também aqui O seu instrumento foi incrível Vem cá Vem pro meio aqui Vem cá Vai lá Qual que era o seu instrumento? Era um violão Você veio com quem violão? Com meu pai e com minha mãe Você tem quantos anos? Eu tenho 17 O que você falou? Meu aniversário é semana que vem Deixa ela ou não? Eu acho que não tem problema não Tocou bem Tá bom Então vou deixar O público Os pais tudo bem? É que se estivesse mentindo Aí tudo bem Aqui cabe Ah não? Tá bom Apertava aqui Não vi É o Sani Não, o Sani é bom pra isso Vamos lá Peço pra frente galera Vamos lá Caramba Que Vamos embora Eu quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Um dia agradável Com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Sabe? Quando aquele solzinho Das nove da manhã Começa a bater na janela E esse dia Promete Porque será o dia mais quente do ano E a temperatura A partir de agora Começa a subir Pra 22 23 graus agora 24 Ai o calor insuportável Dia mais quente do ano chegou 26 27 28 Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca Suas mãos começam a transpirar 29 graus Aquele sol do meio dia chegou Ai que calor É muito quente É um calor insuportável 32 graus agora Ai que quente E o vento não bate Aquele sol rachando na sua cabeça Isso 40 graus agora Começa a sentir esse calor Tomando conta do seu corpo Começa a se abanar Só isso que te alivia Se abana Se abana Vai se abanando Isso 45 graus agora É como se você estivesse no deserto Ai que calor Se abana Se abana É muito quente Que calor insuportável Ai calor Atrai mosca Espanta as moscas Há muita mosca na sua frente Espanta Espanta Abana o coleguinha do lado Para ajudar Dá uma força Abana Abana o colega Ajuda o colega E ai claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E a temperatura A partir de agora Começa a cair A 30 20 19 graus agora Começa a fazer frio 18 17 Esqueceu como coloca a blusa Não lembra como coloca a blusa 16 15 14 graus agora O dia mais frio do ano chegou Ai que virada de tempo E você começa a tremer Começa a sentir Aquele frio que vem de dentro do osso Um frio insuportável Começa a tremer de frio É muito frio Menos 2 graus agora Ai que frio Só o amiguinho do lado que te esquenta Abraça o colega do lado Só ele que te esquenta Abraça Abraça o colega Ai menos 5 graus 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal E você se sente muito bem Confusão geral Ai que confusão Tudo bem seu nome? Juliana Você veio com quem? Com meu namorado Rafael Namorado Tá frio? Frio vai embora Frio vai embora Frio vai embora Olhos abertos Pode tentar Agora você consegue colocar a blusa Você não lembra ainda É seu nome? Cleiton Você veio com quem? Com a minha filha e o meu gênero Legal Pode tentar colocar a blusa aí A gente espera Aê Muito bom Sabe Aqui ó Também não tem com blusa? Seu nome? A sua blusa ficou lá? Pode pegar Você quer colocar? Você só não sabe Esqueceu como põe Pode tentar Não pode pôr Pode tentar pôr Esquece o braço Isso aí Muito bom O que foi? Aqui ó Vem cá Não, não Deixa aqui Tá bom Vai lá Vai lá então Um minutinho de costas Pra vocês aqui ó Olhem pra mim ó Olha aqui ó Pés pra frente Encosta Isso Inspira Leva da palavra mágica Fecha os olhos E durma Cinco Mais fundo Quatro Mais fundo Ixi Três Mais fundo Relaxa Dois Um Mais fundo Cinco Mais fundo Tá uma confusão aqui Quatro Mais fundo Três Mais fundo Dois Isso Mais fundo Pessoal O frio ou o calor Que eles sentiram É real Sim ou não Sim ou não Isso Sim Pra eles é Pessoal Lembra A realidade A gente que cria A realidade é única Mas nós criamos A nossa realidade O que eles sentiram Foi real pra eles A temperatura não mudou Mas o frio ou o calor Que eles sentiram Foi real E vocês vão ver De uma forma divertida Como a gente muda Essa realidade Em todos os sentidos Olfato Tato Paladar Olha que legal Ó Somente a pessoa Que eu encosto agora Somente a pessoa Que eu encosto agora Relaxa cada vez mais Isso Só relaxar A partir desse momento Eu sou o cara mais Nojento Mais fedorento Que você já conheceu Na face da terra Meu cheiro é insuportável Sempre que eu chegar perto de você Você vai querer se afastar de mim Você não aguenta meu cheiro Se eu encostar no seu cabelo Você vai querer tirar minha mão Do seu cabelo Se eu encostar no seu pé Você vai querer tirar minha mão Do seu pé Você não aguenta meu cheiro Se eu der a mão pra você Dessa forma Meu cheiro vai ficando Cada vez pior Você vai querer cada vez Ficar mais longe de mim Sempre que eu chegar Perto de você Você não aguenta o meu cheiro Você não vai passar mal Não vai passar mal Mas você vai querer Cada vez mais Ficar longe de mim Você não suporta O meu cheiro É verdade isso aí É Muito bem Somente a pessoa Que encostou agora Relaxando cada vez mais A partir desse momento Eu sou o cara mais cheiroso Desse momento Agora sim Toda vez que eu chegar Perto de você Meu cheiro É o melhor cheiro Que você já sentiu Em toda a sua vida Vai querer saber De qualquer jeito Que cheiro é esse Porque é o melhor cheiro Que você já sentiu Toda vez que eu lhe der a mão Dessa forma Meu cheiro vai ficando Cada vez mais Gostoso E você vai querer saber Que cheiro é esse Somente a pessoa Que encostou agora Relaxando cada vez mais E para você O número 7 Ele foi embora Da sua mente Ele não existe Na realidade Ele nunca existiu Para você A contagem é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 O número 7 Não existe mais Na sua mente Você não conta Você não fala Isso Simples assim Tanto que a contagem Para você é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 E somente a pessoa Que encosta agora Somente a pessoa Que encosta agora Para você O número 7 Ele é o bet Sim, ele é o bet E você sabe disso Você aprendeu assim Desde pequenininha É, mesmo antes da escola Tanto que a contagem Para você é 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet 8, 9, 10 E se alguém não fala o bet E se alguém esquece o bet Você corrige Fala Tá errado Tá faltando Sua burra Somente que eu encosto agora Somente que eu encosto agora Relaxa cada vez mais Isso Ela só relaxa A partir desse momento Uns dias da semana Para você Segunda, terça, quarta Quinta, sábado e domingo A sexta-feira Ela vai embora É segunda, terça, quarta Quinta, sábado e domingo Não tem mais sexto, bebê Não tem porra nenhuma É segunda, terça, quarta Quinta, sábado e domingo São seis dias da semana Você tem certeza disso São seis dias Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Somente que eu encosto agora Relaxa cada vez mais Isso Os dias da semana para você Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Depois da quinta Se alguém pula esse dia Você vai ficar muito brava Porque não pode pular Porque depois a quinta Muito bem Somente Pessoa que encosta agora Relaxando cada vez mais A partir desse momento Você só fala igual a ninicinho Só fala assim Igual a ninicinho É o ninicinho De cinco minutos Se tudo ia ter vindo no show Mas, meu Tututinho Só fala igual a ninicinho Somente a pessoa que encosta agora Somente a pessoa que encosta agora A partir desse momento O seu nome é Capivara Capivara, é isso Esse é o seu nome A partir de agora E o seu sobrenome é Vara Capivara Sobrenome Vara Você tem orgulho do seu nome E se alguém erra Esquece Você corrige Tá errado E você é uma pessoa Muito conhecida Nas redes sociais Você é uma influência De milhões de seguidores E você tem um arroba Que você vai falar pra gente A gente não sabe Talvez seja Cap.vara Varão 2001 Sei lá Você vai falar Qual que é o seu Vara 99 É Você vai falar Se alguém erra o seu nome Você vai ficar puto Muito bravo Vai entrar em luta corporal Você é muito conhecido É, vai Vai lá Somente a pessoa Que eu encosto agora Somente a pessoa Que eu encosto agora A partir desse momento Você é o nosso Dançarino da noite É Sim, sim Nos seus pés É como se nos seus sapatos Seu tênis Tivessem feijões saltitantes Você não controla Sempre que você escutar A próxima música Você vai levantar Da sua cadeira E sair dançando Porque é incontrolável Você não controla Sempre Sempre que escutar A próxima música Você levanta Da sua cadeira E sai dançando Só agora Depois Isso Assim Somente quem encosta agora Somente Falta ela Ela que é Somente quem encosta agora Somente quem encosta agora Sempre que ouvi o barulho De uma buzininha Você vai sentir uma beliscada Na bunda Foi a pessoa do seu lado Que te beliscou Você vai ficar brava Com a pessoa do lado Que não pode beliscar Vai sentir uma beliscada Forte na bunda Sempre que ouvi o barulho De uma buzininha Como essa Você tinha beliscada Na bunda Foi a pessoa do seu lado Que te beliscou Você vai ficar brava Sempre que ouvi o barulho De uma buzininha Como essa Você tinha beliscada Na bunda Não pode entrar Em luta corporal Não pode Vai ficar puta Não pode entrar Todos vocês Aceitando todas as sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos Uma salva de palmas Para os nossos astros Obrigado pessoal Obrigado a todos vocês Que fazem parte do show É um prazer ter vocês Aqui com a gente É sempre um prazer A gente gosta sempre Só que a gente precisa Conhecer todos vocês A gente não conhece ainda A gente precisa conhecer Tá? Deixa eu conhecer aqui Todos vocês Tudo bem? Tudo Seu nome? Carol Obrigado Carol Pela presença Tá ruim? Tá Desculpa Você é bem simpática Obrigado De nada De novo É que você é bem simpática Eu gostei de você Obrigado De nada Mas só nem consta Tá bom Tá ruim? Tá ruim mesmo? Tá É CC? Vê se é CC Nossa senhora É CC? É CC? É CC? É? Ai não Seu cabelo é tão bonito É Garnier? É Garnier? É Garnier o cabelo? Não Não É vela? Não A gente já conversa Tá bom? Tá gostando do show? Você veio com quem mesmo? Eu vim com a minha mãe Com o enteado e meu marido Ah tá Legal Mas não precisa por mão Tá bom Tá bom Desculpa Tá bom Tá bom Desculpa A gente já Ela é simpática Ela tá louca, né? Obrigado, viu? De nada Engraçado Tudo bem? Seu nome? Adriana Ixi Pegou também Adriana, você veio com quem? Meu marido Cadê o marido? Ele Pegou Legal Você conhece os dias da semana, Adriana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Domingo Segunda Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo São seis, né? Tá errado, né? Tá Depois da quinta é o quê? Sábado? Sábado? Está errado, né? Tá errado, né? Segunda Terça Fala, qual é o seu nome? Isabela Isabela, você veio com os seus pais, né? É Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta Eu sei, mas eu não consigo falar Alguma coisa, sábado e domingo Mas antes do sábado Mas antes do sábado Pegou o cheiro O que é antes do sábado é o quê? Eu tenho que Não, tá errado Depois da quinta é o quê? Fala Qual que é? Nem sei se sentiu Tá tudo errado, não tá? Não tá tudo errado? Tá tudo errado, não tá? Depois a gente Depois a gente Seu nome? É Denilson Denilson Denilson, prazer, cara Primeira vez no show? Primeira vez Que cheiro gostoso É Tá gostando? Sim, que cheiro é esse? Viu com quem? Eu Eu vim com eles todos aí Ah, uma galera? Viemos tudo de Sei lá Acho que viemos correndo Puta E pegou alguma coisa Aquele ali, ó De Do lado vermelho ali, ó Ele veio correndo atrás De todo mundo Ah, veio atrás dele Ele veio e se vier atrás Que legal Mas de cheiro gostoso É bom o cheiro de quê? Não sei Mas tá um cheiro gostoso É bom Ah Legal, cara Obrigado, viu? Nada Foi de conversa aí Só soltar aqui minha mão Pra eu continuar o show Ah, soltar a mão E o cheiro fica Isso que é bom Valeu Seu nome? José Paulo Ah 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 Eu vim com a minha esposa Ué Cadê a esposa? É aquela moça ali De É pequenininha Que tá a última ali Mas é uma criança Ah Que ergueu a mão Legal É a primeira vez no show? Primeira vez Quantos anos você tem? Eu tenho 59 Ah Não podia ter vindo aqui no palco Né, nenenzinho Né? É verdade É É Não sei o que eu tô fazendo aqui É, não podia, viu? Criancinha não pode subir Mas tudo bem, tá? Daqui a pouco a gente conversa aí Bom, né? Faz arte, criancinha, né? É Vai lá Seu nome? Bruno Como? Bruno Bruno Jardim da infância agora Jardim da infância Tudo bom Você falou que veio com a sua esposa, né? Sim Legal, já casou, né? Já casamos Não podia ter Quantos anos você tem, Bruno? 33 Ô, Bruno Não podia ter vindo aqui Ô, Tutuquinho Por quê? Porque é criança Não pode Esse show é pra adulto Tá bom Tá? Depois vocês podem conversar aí, tá? Juliana Juliana Vim que você deu uma tremida no frio, né, Juliana? É Você veio com quem, Ju? Com o Rafa Cadê o Rafa? Tá ali É o quê? Seu esposo, namorado, amigo? Namorado Ah, namorado Que legal São Paulo? Sim, São Paulo Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco, tá? Então deixa assim, no altinho, aqui, assim, ó Põe mais pra trás Eu vou passar Você conta em voz alta Pode ser? Vamos lá? Pera aí Isso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Depois de dez Onze É Caramba Tem onze dedos Qual o nome dela, Sânia? Juliana Juliana, você tem uma vantagem Você tem dois a mais que o Lula É Dois Você tem onze A vantagem É Dois a mais que o Lula Coisa boa Não é bom Que tem dois a mais Dois a mais Não é um só Dois Caramba Tá estranho, não tá? Tá Tá O que que tá faltando? Tá faltando Depois dos seis O Bet É o Bet O Bet É o Bet Faltou o Bet Não é? Qual que é o seu nome? Nausedi Nausedi Não contou direito, né? Falta o Bet Pessoa jovem, assim, não esquece, né? Esquece Você aprende desde criança, não é? Sim Quer ver? Põe sua mão aqui, assim, ó Conta pra ela ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bet Oito Nove Dez Agora tá certo Tem dez dedos É um só Mais que o Lula Só Aí você não contou o Bet Que nem a Branca de Neve Sabe, Ju? A Branca de Neve dos anõezinhos Era a Branca de Neve e os Bet Anões Ah, agora aprendeu Você ensinou pra ela Aprendeu Bet Anões Tá certo Tá certo Você aprende desde pequeno, né? Até antes da escola, não é? É Você é de São Paulo também? Sou de Vitória Vitória É, a gente já teve lá É legal, Vitória É, lá tem Bet Dias, né? Que nem o James Conhece o James? O 001 James Bond Bet É, o 001 Bet Ela já aprendeu, né? Isso é pessoa que pega rápido, né? É Seja bem-vindo Ele tava tentando falar aqui Por quê? Seu nome, irmão? Capivara Tentando ensinar, mas você ensinou É Então que é a graça, pessoal O nome É o seu sobrenome Vara Ah, Vara O que que é? Capivara Sou eu Não, mas pode ter Mas pode ter João É, que nem André Eduardo Pesquisa no Instagram Pesquisa no Instagram Qual que é o seu sobrenome? Vara Ah Foi igual Você vai ser seus irmãos? Você veio com quem, Capivara? Fui com ele e minha namorada Meu sogro É junto? O que que é? Ele é o quê? Meu sogro Seu sogro? Porra O sogro com o mesmo sobrenome? Ele sabe que não Sabe que não Não é? Capivara Vara Pesquisa no Instagram Capivara.vara Ah, eu não Arroba Capivara Capivara.vara Você tem quantos milhões de seguidores? Porra, já bateu 40 milhões Caraca É quase Chegando no Cris Veio você, sua namorada e o sogro É o sogro Seu Vara Deixa eu me lembrar É Tá namorada há quanto tempo? Sete anos Sete anos Vai casar, claro Com certeza Vai casar E qual que é o nome dela? Karina Vai mudar o sobrenome, não vai? Vai, é uma briga, mas vai Vai, mas vai ser qual, então? Vara, pô Karina Karina Vara Vai Não é? É normal É Tá certo Você é conhecido nas redes sociais ou não? Sim Qual que é o seu arroba? Arroba Varinha Ah, Varinha O seu arroba Tem o capivara.vara.vara.vara Vamos tirar uma foto com a gente Os Vara, chega aqui Sogro e Gênio Vem cá, vem tirar uma foto Vem dar a volta aqui Aqui, dá a volta Por aqui Vai atrás dos Vai a Vara Aqui atrás do Vinicius Aqui vai Deixa eu pegar Não, gente Aqui, aqui, ó Vou tirar a foto É que eu só tô preparando Vem cá tirar a foto aqui É aqui Aqui, aqui mesmo Gente, entra aqui Aqui, lá Aí Prima, aproveita Tá Pode ir lá Não precisa encostar Aí, ó A gente vai mandar pra vocês Aí vocês postam e marca a gente É Beleza? Pessoal Vai 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 3, 2, 1, olhos abertos Seu nome, irmão? Pedro Pedro, você veio com quem? Aline Cadê? Cadê a pessoa que veio com ele? Não tô vendo Atali É normal ele querer dançar assim? Meu Você atrapalhou muito o show O show é de hipnose Não é de dança, irmão É, atrapalhou, velho Desculpa Tá desculpado Você é de onde? Você é aqui de São Paulo? Não Da onde? Pernambuco Puta, a gente vai estar lá Em Recife Fazendo show É É só de lá Você é de lá? Só não vai pra você não atrapalhar o show lá Tá bom? Já atrapalhou em São Paulo mesmo? Senta aí, vai Porque é normal A gente faz esse show há muito tempo, tá? A gente viaja o Brasil Só que a gente solta a música pra vocês se divertirem Só que às vezes a pessoa tem vontade de dançar e atrapalha A pessoa não pode dançar O certo é a pessoa ficar quieta no lugar dela e não dançar Porque não pode O show é de hipnose Só que a pessoa dança e atrapalha Não é possível Uh 3, 2, 2, olhos abertos Pessoal de Recife dança Acho que é frevo, sei lá É, pode Você vai estar de castigo Não, é Pedro, né? Pedro vai ficar de castigo Não dá pra você dançar Pedro, Pedro Não dá pra você participar do show, cara Infelizmente o pessoal gosta, mas Mas não dá O Jorge, você só senta aqui, Jorge, por favor Não é Jorge, velho Você tá Jorge do cacete O pneuzinhozinho tá Sentiu alguma coisa aí, irmã? Não Não, tá bom Pode dançar assim? Não Normal dançar, né? Não Não pode, né? É Só troca o Jorge É melhor trocar o Jorge Não é Jorge, velho Vamos jogar o pó Joga o pó, Edu Agora é possível, velho Uh 3, 2, 1 Olhos abertos Não é possível Não, não Eu gostei de você Senta aí, vai Não, gostei, não Eu gostei de você, Pedro É que você dança Cara, tá doendo É que você é de Recife Eu vou te dar até o ingresso de graça pra você Ir no show em Recife Porque eu gostei de você Apesar de você atrapalhar muito o show Eu trouxe aqui, gente Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado Gostoso de hipnose Imediatamente Jogou o pó no rosto Volta hipnose É gostoso, né? É gostoso? É bom? Cadê o pó? Caramba Entendeu nada O cheiro já foi embora O senhor não entendeu O senhor não entendeu Entendeu nada O senhor não entendeu O senhor não entendeu Dançar na cadeira Dançou muito, atrapalhou o show Já foi, já Já espirrou Vai ou não vai, né? É da hora, né? Ô Jorge, eu tava falando com o pessoal aqui Caramba Você viu, Jorge? O que o pessoal... É Jorge É viajando Vocês conhecem o... Você conhece o ioiô? Ioiô que você joga, ele volta, né? Ó o pó ioiô Você joga, ó E volta Entendeu? Entendeu? Vou pegar mais um pouco Entendeu? Nada 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 Não tem jeito Gastei três quilos de pó Tudo bem? Não A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando comigo A noite inteira Ou você quer dormir O que você quer? Dormir Dá muito fedorento Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão, abre a mão, abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Abre a mão Eu vou jogar Sua mão tá cheia de pó hipnótico Esse pó Se você joga no rosto Você dorme Senão a gente fica conversando A noite inteira Você que escolhe Ou você joga no rosto e dorme Ou a gente conversa a noite inteira Você que escolhe Aê 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 Aê